Parar o carro na estrada, com cabrada a fala fina O carro ainda está na estrada, entra areia na buzinha O guarda não vai na onda, diz a mina não acha nada O guarda rodoviário te dá uma bronca danada Se tiver mulher de sobra, a multa está perdoada Manda o carro pra piscina, se eu derruma a coroa Vai chegar na tua casa, vai disfarçar o minator Comer tudo a chinelada, pega tudo pra patroa Eu sou motorista de transporte, invento Deus o que quer Vou defender de vocês, eu nasci maluco pro mulher Aquele pau, moleque hoje